Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu pretendo ler em agosto. Mas antes de te mostrar as minhas escolhas literárias pra esse mês, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar um like, isso é muito importante, assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. E também queria te dizer que o link pra todos os livros que eu mostrar vai estar aqui no box de inscrições. Comprando pelo meu link da Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Nesse mês de agosto me deu a louca de querer ler livros difíceis, livros mais extensos, não sei, juntei todos eles. Eu primeiro pensei em colocar um por mês, mas aí depois eu pensei, vou ler todos juntos mesmo esse mês, então nós temos uma pilha aqui, mas vocês vão ver que eu usei algumas estratégias pra reunir todas essas leituras aqui. Mas vamos começar com um que não é um calhamaço e não é um livro difícil, é esse aqui, Caminhando para o Céu, a Jornada de uma Mulher na Piedade, da Elizabeth Prentice. Esse livro aqui é da editora Shemar, é o primeiro livro de ficção deles. Essa é uma ficção cristã, eu já falei um pouquinho sobre ele no vídeo de recebidos do mês de julho. E aqui a gente encontra, a gente acompanha uma menina, a Catherine. Eu vou tirar o óculos porque tá dando reflexo. Vamos ver aqui se eu vou conseguir ler tudo. A gente acompanha a Catherine desde os seus 16 anos até a fase adulta, então ela vai crescer, amadurecer, se desenvolver na fé, encontrar a fé. Então é bem interessante, eu disse lá no vídeo de recebidos que eu me interessei por esse livro aqui porque eu li o prefácio, tava lendo um dia antes de dormir e eu, ah, vou ler o prefácio desse livro. E aí a pessoa que escreveu fala muito bem da autora. E aí eu fiquei doida pra ler o livro porque eu achei a autora uma pessoa encantadora. E aí vamos para os meus desafios desse mês. Os próximos dois livros são desafios. O primeiro deles é esse aqui, As Maravilhas de Deus, do Hermann Bavink. Olha isso aqui, eu acho que esse livro deve ter umas 700 páginas. Deixa eu ver aqui, é, tem quase 700 páginas. E aqui nós temos a obra do Bavink, Condensada. Ele tem uma obra muito maior em vários volumes, que é a Dogmática Reformada. E aqui a gente tem uma teologia sistemática. Sim, esse livro é uma teologia sistemática, só que condensada. E eu comecei a ouvir lá na Pilgrim, eu ouvi uma boa parte dessa teologia sistemática e eu achei, assim, das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida inteira. Sério, sabe aquele tipo de escrita que te arrebata? É esse livro aqui. E você fica pensando, é uma teologia sistemática? Tu tá descrevendo uma teologia sistemática? Sim, As Maravilhas de Deus tem um tom extremamente devocional. E pra mim, isso aqui é o objetivo da teologia. Esse livro aqui exemplifica muito bem qual é o objetivo da teologia. Aqui a gente vai passear por vários, né, como uma teologia sistemática. A gente vai passear por vários assuntos ali da fé cristã. E pra mim, a teologia é isso. Mesmo uma teologia robusta, o objetivo dela é te fazer conhecer mais a Deus. E assim, amar mais a Deus. Porque à medida que você conhece a um Deus infinito, santo, toda bondade, você se deleita nesse Deus. E então, o objetivo da teologia pra mim é esse, sabe? Não é você saber mais, você dizer que sabe sobre assunto X, Y ou Z. É você abraçar ali, é entender o ser de Deus e se deleitar nesse Deus. E isso, gente, não acontece só com livro devocionalzinho, mais simplesinho. De repente, livro mais aguadinho. Não! A gente pode ter teologia robusta, né, que te aponta pra Deus e te faz se deleitar em Deus. E foi exatamente isso que eu senti lendo esse livro aqui. A escrita do Bavinck, eu achei fantástico como ele consegue misturar erudição teológica com essa pegada devocional e extremamente bela. Mas, deixa eu dizer aqui que esse é um desafio. Mas eu não pretendo ler esse livro, gente, todo agora em agosto. Eu quero ler até o final do mês. E eu fiz uma divisão de ler 200 páginas por mês. Então, até o final do ano, eu disse até o final do mês, né? Até o final do ano, eu quero terminar de ler esse livro e pretendo ler aí essas 200 páginas por mês. Eu acredito que ainda assim será um desafio. Porque eu disse que esse livro é bonito e tal, mas ele não é simples. Você precisa, às vezes, ler, voltar um pouquinho. Eu lembro que lá na Pilgrim, eu sempre lia os capítulos, ouvia, né, e sempre voltava. Porque, primeiro, era muito bonito, eu queria absorver mais daquilo, mas também porque não é a coisa mais simples do mundo. E aí, o meu próximo desafio, esse não é um desafio por causa da quantidade de páginas, mas sim por causa do conteúdo. É o livro Desejando o Reino, do James K.A. Smith. Esse autor é o mesmo daquele livro Você É Aquilo Que Ama. É, acho que é assim o nome. Que eu comecei a ouvir lá na Pilgrim também, achei bem legal. Tem gente que ama, tem gente que discorda bastante, tem gente que não gosta tanto assim. Mas eu gostei do começo, assim, do que eu ouvi. E aqui a gente tem essa série, Liturgias Culturais. Esse é o volume 1, foi lançado por Edições Vida Nova. E aqui a gente encontra uma série que se propõe a fazer aí uma teologia filosófica da cultura. Ele vai abordar alguns aspectos bem interessantes e meio que diferentes. Aqui nesse livro, ele fala muito de educação cristã. Quais são as peculiaridades da educação cristã? Então, ele diz aqui que vai abordar isso, né, em alguns tópicos. Aqui a gente vai ver liturgia, formação e desejo. Se você já ouviu falar lá do Você É Aquilo Que Ama, você deve ter visto que ele fala muito desses nossos desejos, dos nossos amores. E aqui é essa pegada aí que vai nortear esse livro aqui também. Eu disse pra vocês, né, que não é um livro extenso. Ele deve ter suas duzentas páginas, duzentas e poucas páginas, mas eu acredito que vai ser um livro mais difícil. O James K. Smith é um filósofo, né, então você vê ali que às vezes ele vai beber aí em filósofos mais antigos e por não ter conhecimento abrangente desses filósofos, a leitura pode ser mais difícil, mas eu acho que vai ser um desafio muito bom. Dele, eu já li completo aquele Na Estrada com Agostinho, que é meio que uma biografia do Agostinho. Ele passa por vários temas ali importantes da vida de Agostinho. Agostinho. Agostinho Carrara aqui no vídeo. Enfim, ele passa por vários temas interessantes e eu vi que ele realmente tem essa pegada filosófica muito forte, por isso que vai ser um desafio aqui do mês também pra mim, mas eu não pretendo ler ele todo. Eu vou ler aí metade do livro, umas cento e poucas páginas durante esse mês e quero terminar no mês seguinte. Próximo livro da minha lixinha eu vou ler junto com os associados lá do Review Club. Se você não sabe, eu sou mentora de leitura junto com o Rafael Pablo e o Jorge do canal Geolê lá do pessoal do Review. Todo mês a gente envia livros, né? O clube envia livros pra sua casa, se você for assinante. E aí a gente lê também esses livros, é bem interessante. O livro do mês vai ser esse aqui, é um clássico puritano, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu acho esse nome tão legal. Eu disse lá pro pessoal do Review que toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo esse título, né? Então o subtítulo é assim, um tratado sobre a redenção e reconciliação que há no sangue de Cristo. O mérito e a satisfação que provém por meio dele. Eu acho incrível esses títulos puritanos que tem assim uma página, né? Os títulos enormes, eu acho muito interessante. E aí a gente tem essa edição bonitona desse clássico aí do John Owen. Se eu não me engano, a gente tinha uma edição bem antiga em português. A gente tinha também uma versão resumida que saiu pela editora PES. E agora a gente vai ter essa obra aqui, esse é o primeiro volume. Aí a gente vai ter o segundo também. Nesse mês de agosto eu também coloquei aqui um livro mais de boinha. O tema não é tão de boinha, mas é um quadrinho, né? Chama O que Aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo. Esse livro aqui, esse quadrinho é do Pedro, né? Ele já tinha aqui na coleção dele e foi ele que me indicou. Ele disse que era super interessante. É super de boinha, gente. Então isso aqui é pra você ler, assim, numa tarde, menos de uma tarde, né? Acho que meia horinha dá pra ler. E eu queria uma leitura mais de boa. Eu percebi que quando eu tenho, assim, livros muito extensos pra ler, livros mais complexos, é bom ter uma coisa pra você mesclar, sabe? Você tá ali empacado no calhamaço. Pega esse livro aqui, lê de uma vez e parece que dá uma renovada aí nos seus ânimos para ler. Esse livro aqui fala sobre esse homem que tem o poder de parar o tempo ao redor dele. E ele se passa em Londres. A história, né? A trama gira em torno de um atentado terrorista que acontece lá em Londres. E ele se vê como o único capaz de resolver, né? Esse atentado por causa desse dom que ele tem, que é de parar o tempo ao redor. Ele é o homem mais rápido do mundo e por isso as coisas param ao redor dele, né? Muita física aí misturada. E aí, gente? Como se já não bastasse os meus desafios aqui, o calhamaço que eu peguei, o livro complicado, esse aqui que é um clássico puritano, que eu já vi que também não é muito simples, eu vou ler também e continuar lendo as crônicas de Erevel. Vou deixar a foto dele aqui para você contemplar esta maravilha escrita pelo pastor Leandro Lima. Eu já falei de Erevel aqui várias vezes. Eu comecei a ler em julho, só que eu tinha outras coisas para ler. Eu precisei dar uma freada. Eu precisei dar uma freada nele porque estava tão boa a leitura que se eu não parar de ler esse livro, eu vou acabar atrapalhando as minhas outras leituras que são obrigatórias. Então, eu dei uma freada ali na página 200 de Erevel. Eu acho que ele tem uns 750 páginas porque eu estou lendo no Kindle, né? Se eu não me engano, nem tem a edição física ainda do livro. Mas assim, gente, é um prato cheio para quem ama fantasia. E literatura fantástica é o meu tipo de literatura preferida. Se você não sabe aí, é o meu tipo de literatura preferida. Eu tenho vários que eu amo. Posso até fazer um vídeo, né? Contando aqui quais são os meus preferidos de fantasia. Me deixa aqui nos comentários se você se interessa por esse tipo de literatura e se você quer ver esse vídeo aqui. E aí, gente, eu coloquei esse livro aqui. Vou terminar? Espero que sim. Tomara que sim. Que eu já tenho outros livros aqui, né? Outros cinco livros aqui, né? O que foi que eu fiz esse mês, pelo amor de Deus? Que fé essa que eu estou tendo na minha própria capacidade de ler. Mas vamos lá. Eu estou animada. São livros muito bons. E por isso eu estou animada e não desiludida aqui com os meus desafios. Me conta aqui embaixo o que você pretende ler esse mês. Não importa se é um livro, metade de um livro, né? Que você vai ler em dois meses. Vários livros. Me conta aqui embaixo o que você vai ler e por que você escolheu esses livros. Aqui nesse vídeo eu te contei, né? Os livros que eu quero ler e também o porquê de cada um. Aproveita e comenta aqui se foi uma indicação, se é para algum trabalho, se é alguma curiosidade sua. Me conta aqui o motivo também da sua listinha aí de leituras. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se inscrevam no canal, gente. Se inscrevam no canal. O YouTube me avisa, viu? Ele me dá lá a porcentagem de pessoas que assistem aos vídeos, mas não são inscritas. Então, por favor, não esteja nessa porcentagem. Se inscreva aqui no canal. Deixe um like que é muito importante. Me segue lá no Instagram. Você vê lá em tempo real. Eu escrevo textos lá também. Compartilhe um pouquinho do dia a dia. Eu vou deixar as informações aqui embaixo. Compra com o meu link da Amazon. É muito importante também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.